Boa tarde, queridos colegas, queridas colegas, boa tarde as homenageadas, Charlotte e Mary, boa tarde, Ataliba. Eu sou o Carlos Felipe Pinto, professor do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da UFBA, e é uma honra participar dessa homenagem a duas pesquisadoras importantes e queridas de todos nós. Charlotte Galvez, que foi minha orientadora do doutorado, e Mary Cato, a pessoa mais influenciadora de todos nós, gerativistas do Brasil. O convidado desta tarde dispensaria qualquer tipo de apresentação, mas, como sempre, gente nova vai chegando, preciso cumprir o protocolo e dizer algumas palavras. O professor doutor Ataliba Teixeira de Castilho é talvez o mais antigo linguista em atividade, apesar de aposentado, no Brasil. Obteve seu título de doutorado em 1966 na USP, sob orientação do professor Teodoro Maurer Júnior. É livre docente pela mesma instituição, com tese defendida em 1993. Possui oito estágios de pós-doutoramento, é professor titular aposentado da USP e da Unicamp, e também professor emérito da USP. Tem 54 artigos, 29 livros, 65 capítulos de livros publicados. Orientou 12 teses e 11 dissertações de mestrado de pesquisadores renomados no Brasil. Foi, durante muitos anos, bolsista em produtividade de pesquisa nível 1A do CNPq. Foi presidente e fundador da Abralim e da Alfal, da qual também é presidente de honra. A Taliba, como também seu ex-aluno, é uma honra te receber nesta mesa. Você que foi uma figura chave na linguística histórica do Brasil, que foi líder de grandes grupos coletivos nacionais, que também foi homenageado em uma das edições desse congresso e com quem as homenageadas também desenvolveram importantes projetos coletivos, como os estudos gerativistas da gramática do Português Falado e do PHPB. Bem-vindo à mesa e te passo a palavra para a sua conferência. Muito obrigado pela sua apresentação, muito gentil, muito amável. E eu quero dizer que fico muito feliz de participar deste evento, em que nós estamos homenageando as duas professoras, a Mary Cato e a Charlotte Galvez, que trouxeram a linguística histórica de volta para o Brasil, de modo que não é fácil você participar de um evento, em que essas grandes professoras e pesquisadoras são homenageadas, e você falar de produção científica num certo projeto, e talvez até não apresentar coisas tão importantes ou tão interessantes assim. Mas antes de começar a minha fala, eu queria dizer o seguinte, eu queria agradecer muito ao Haroldo e ao Pablo pela enorme paciência que eles tiveram durante o tempo da programação deste evento, porque você vai ficando velho, vai tendo várias dificuldades, uma delas é lidar com o computador. Agora mesmo eu tinha ligado ao computador aqui, mas eu tinha que ter feito uma outra coisa antes. Ainda bem que o Haroldo e o Fabro veio, disse, não, peraí, você precisa fazer isso, depois disso. Eu agradeço a eles, não só por esta orientação, como também pela paciência que eles tiveram de lidar aqui com o velhinho. Mas então, o meu tema hoje é uma apresentação rápida da produção científica do projeto para a história do português brasileiro. Eu escrevi sobre isso um texto que não está publicado, em que eu levantei toda a produção científica, um texto de 60 páginas, tão grande foi essa produção desse projeto, projeto para a história do português brasileiro. A linguística histórica tinha perdido espaço durante o período mais forte da atuação do estruturalismo e do gerativismo, movimentos basicamente a históricos. Chegou-se mesmo a anunciar sua morte, dado o forte impacto dessas teorias, que favorecem o estudo de uma dada sincronia. É verdade, entretanto, que mesmo no interior dessas teorias, algumas vozes anunciavam a presença da velha senhora, como eu gosto de chamar em linguística histórica. No quadro do estruturalismo, lembre-se as pesquisas de Antrimarquinez sobre fonologia diacrônica, no quadro do gerativismo, a teoria dos princípios de parâmetros e no Antiondoque. No Brasil, foi profética a voz de Fernando Taralo, que proclamou o renascimento da Fênix, uma excelente metáfora para uma ciência que retorna sempre. Isso num trabalho que ele escreveu em 1984. Nos anos 1980, sem que tivesse havido uma combinação prévia, três respeitadas linguistas fizeram renascer a linguística histórica no domínio da língua portuguesa. Eu tive a ocasião de lembrar este fato no primeiro congresso desta série, de que este é o quinto, realizado na Bahia, em homenagem à Rosa Virgínia. Quais foram essas pessoas? Clarinda Maia, da Universidade de Coimbra, com seus estudos sobre o galego português, o seu grande livro, História do Galego Português, publicado em 1986. Rosa Virgínia Matos de Silva, da Universidade Federal da Bahia, com seu estudo sobre o português trescientista, a que se seguiu o programa de história do português, o PROPOR, e que ela, então, lançou naquela época, e que foi uma grande inspiração, tem sido ainda para todos nós. Mary Cato, na Universidade Estadual de Campinas, juntamente com Fernando Taralo, quando focalizaram o português brasileiro. E aqui, o primeiro texto que eles fizeram era um ensaio, saiu em 1988, naquela Georgetown Roundtable, em Languages and Linguistics, uma reunião, a vida em Washington, em 1988. Na Universidade Estadual de Campinas, Cato e Taralo deram início a um projeto de história do português brasileiro, de que surgiram várias teses e ensaios, esses publicados em Robert Cato, organizadoras português brasileiro, uma viagem diacrônica, de que saiu agora o segundo volume, o ano passado. O quadro desenhado, acima, me motivou a propor a criação de um projeto coletivo de pesquisas, tendo por objetivo, inicialmente, historiado português de São Paulo. Não é patriotismo estadual, não. É que a língua portuguesa começou a ser implantada aqui em São Paulo, em São Vicente, em 1532, em razão desse fato histórico. O Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, da Universidade de São Paulo, tinha aprovado essa proposta em 1995. O projeto de história do português paulista, então, com esse nome, deveria reconstituir o percurso histórico do português paulista, que representa o primeiro momento, como já disse agora há pouco, de Lusitanização do Brasil, iniciado em 1532, na cidade litorânea de São Vicente. Mas havia outras motivações para o lançamento desse projeto. Primeiro, retomar a tradição das pesquisas linguísticas e históricas da Universidade de São Paulo. Eu digo isso porque o projeto foi lançado lá, na área de filologia e língua portuguesa. Segundo, buscar as raízes diacrônicas dos fenômenos descritos pelo projeto NURC, de 70 a 88, e pelo projeto de gramática do português falado no Brasil, que se estendeu de 88 a 2006. Esses dois projetos trouxeram muitas questões que precisavam ter explicado a sua origem histórica. E, finalmente, como sempre disse para Rosa Virginia, repercutir. As atividades do Programa de História do Português, o PROPOR, lançaram nos anos 1980, na Universidade Federal da Bahia, por Rosa Virginia Matos e Silva, e aquelas que resultaram do casamento entre a gramática gerativa e o variacionismo laboviano, patrocinado por Emery Cato e Fernando Taralo, na Universidade Estadual de Campinas, igualmente nos anos 1980. Foi uma coincidência muito interessante nisso que houve aqui. E o interessante também é que elas não tinham combinado nada, mas tudo isso foi surgindo, portanto, a partir de iniciativas de três colegas, mulheres. Então, é muito legal também que este quinto congresso esteja homenageando duas colegas, duas mulheres, igualmente fortes na linguística histórica, em outros domínios também. Após a intensa troca de correspondência com pesquisadores eventualmente interessados, realizou-se em São Paulo o primeiro seminário do Projeto para a História do Português Paulista em 1997, cujos resultados, cujos trabalhos foram publicados em 1998. Os pesquisadores do PHPB decidiram, igualmente, abrir-se as pesquisas dos romanistas alemães, com financiamento da CAPS e do DAD. E já vou mostrar que também nós convidamos vários colegas portugueses para trabalhar nisso. Mas por que essa história de chamar a colaboração dos romanistas alemães? Porque é uma história um tanto vergonhosa para a Europa latina. Mas a verdade é que a romanística teve um desenvolvimento continuado, ininterrupto, na Alemanha e na Suíça. Bom, muitos dos linguistas, primeiros grandes linguistas, como dizia o meu orientador, Henrique Maurer Jr., que era filho de suíços, muitos deles escreviam em alemão, a gente pensava que fossem alemães, mas eram suíços. Mas ele me lembrou discretamente como era o jeito dele, lembrou esse fato. Mas o fato é que, então, os alemães deram seguimento à linguística românica e trouxeram novos argumentos para a pesquisa histórica. Foi por isso que nós resolvemos chamar vários colegas da Alemanha e que dirigiram seminários aqui para nós brasileiros, já agora no Projeto para a História e Política Brasileira. E esses foram Brigitte Schliebelange, que deu oportunidade àquelas ideias de Eugênio Cosselho, sobre tradições discursivas. Eberhard Gertner, Constanze Jungebluth. Até a gente brincava muito com ela. Olha, você tem um nome engraçado, porque é a constância do sangue novo, do sangue jovem, Jungbluth. Então, Johannes Kabatek, que continuou o tempo todo trabalhando conosco, sempre nos ajudando muito. Wulf Eustreicher e Roland Schmidt-Riese. Ao mesmo tempo, vários pesquisadores brasileiros seguiram para a Alemanha no curso de um acordo que foi feito entre o DAD e a CAPES. Tinha um programa, o CAPES-DAD, que ainda tem, que favorecia esse tipo de intercâmbio. Então, muitos dos nossos colegas foram lá para estudar localmente as novidades que eles nos apresentavam. Especialistas portugueses foram igualmente convidados, ministrando seminários aos pesquisadores do PHPB. Esse foi o caso de Ivo Castro, grande linguista histórico português, não é preciso lembrar disso. Augusto Soares da Silva, que pesquisa em linguística cognitivista, sobretudo no léxico, com muitas e muitas dicas para um trabalho histórico. Este é um professor da Universidade de Braga, a Católica de Braga. A própria Clarinda Maia também esteve aqui. A Esperança Cardeira, eu vou voltar a falar dessa colega daqui a pouco. E da Universidade Santiago de Compostela, Rosário Álvarez. Então, aqui eu trago algumas literaturas que eu estou citando aqui e que eu, então, vou saltar. Os pesquisadores, assim organizados, promoveram uma verdadeira revolução científica no interior da linguística histórica brasileira, focalizando agora a România Nova, tarefa prioritária dos linguistas que vivem nesta parte do mundo. Eles, esses nossos pesquisadores, assim definiram a agenda do PHPB. Primeiro, a organização de um corpos diacrônico. Segundo, história social e mudança linguística. Terceiro, mudança gramatical, subdividido a infonologia, morfologia e sintaxe. Na morfologia, a coisa não adiantou, não teve grande sucesso. Quarto, tradições discursivas. Constituição e mudança dos gêneros discursivos. Esta, a grande semântica diacrônica e história do Léxon. Mas eu queria falar um pouco sobre essas tradições discursivas. E isso foi a grande contribuição da romanística alemã. Eles nos mostraram nas suas apresentações aqui, e as pessoas que foram para lá, por exemplo, no seminário de Brauboyle e tudo isso. O que eles mostraram é que, frequentemente, a linguística histórica não prestava muita atenção no tipo de texto que estava servindo de base, de fundamento das suas pesquisas. E, com isso, misturavam tradições diferentes. Sendo que, aí, então, o que você está historiando é uma mistura de tradições, hoje não é uma língua, que era preciso separar as tradições, visto que elas não refletem, do mesmo modo, a mudança linguística. Era preciso, então, tomar muita atenção com isso. E nós, isso foi levado bem a sério entre nós e foi comprovado pelas pesquisas que você não pode misturar correspondência com narrativa histórica, com romances e outros livros de literatura. Essas coisas você tem que estudar separadamente, porque cada uma delas representa, com maior ou menor, a cuidade, a língua, do seu tempo. Então, não são documentos históricos que devam ser misturados na hora do estudo. Esse foi o grande ensinamento que nos deram esses colegas. Então, trabalhamos, portanto, nas seguintes áreas, gramática, léxico, discurso e semântica, o que fez desse projeto PHPB um empreendimento e tanto. Seria preciso também refletir sobre a expressão português brasileiro. Então, eu pedi para o grupo, o grupo lá da USP, com a Olga Coelho e o Wellington e outros colegas de lá, que estudassem um pouco a origem dessa expressão, português brasileiro, português do Brasil, português no Brasil, para ver o que se queria dizer com isso. E eles fizeram esse trabalho, fizeram um trabalho que foi muito importante para nós a esse respeito. Bom, foram, então, organizadas, assim que o projeto foi lançado, as equipes regionais. Porque, depois do primeiro seminário, que era só sobre o paulista, houve um interesse muito grande sobre este projeto, ele se transformou num projeto nacional, e a pedido da Rosa foi chamado um projeto para a história. Porque ela disse, olha, vai demorar muito para nós fazermos a história, vocês não têm a menor ideia do volume de trabalho que é fazer linguística histórica, vocês estão lidando sempre com linguística descritiva, você tem aquele corpo e tal, os fatos ali compartimentados no tempo, não estou dizendo, eu era muito educada, não estou dizendo que isso seja fácil, não é, mas linguística histórica é bem mais difícil, então, vamos chamar de projeto para a história. Enfim, então, feita essa, houve uma intensa troca de correspondência, e com isso foram formadas as seguintes equipes regionais. Alagoas, atualmente a coordenadora é Eline Vitório, em substituição a Maria Denil da Moura, que foi a primeira coordenadora. A Bahia, Tânia Lobo, substituindo a Rosa Vergina no seu falecimento, infelizmente muito precoce. O Ceará, Áurea Azul e Zavan, Mato Grosso, Carolina Seixas Lima, em substituição a Elias Alves de Andrade, Minas Gerais, Alexa Teles, que está participando deste congresso, que continuou em substituição a Jânia Ramos, sempre o coordenador regional, num certo momento, pedia para ser substituído, então não era uma saída traumática, que era uma saída natural nesses projetos, que se estendem. É um projeto de 30 anos. O Paraíba, a Juliane Lopes Ribeiro Pedrosa, em substituição a Rosiane Nicolau, que, por sua vez, substituiu o Camino Rosa. No Paraná, a Bandercia Aguilera. Em Pernambuco, o Cleber Alves de Ataíde, que também está participando deste evento. Em substituição a Valéria Gomes, os dois da Universidade Federal do Rio, e esses, por sua vez, tinham substituído o Marlos Barros, pessoa da Universidade Federal de Pernambuco, que foi uma preciosa ponte entre nós e os alemães. Ele fez doutorado em Tübingen e já era o primeiro do grupo que entendia bem de tradição discursiva. No Rio de Janeiro, Maria Eugênia Duarte, em substituição a Diná Calu, Rio Grande do Norte, Alessandra Castilho de Souza, em substituição a Marco Antônio Martins, que tinha ido para a Universidade Federal de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Valéria Neto, Valéria Neto de Oliveira Monareto. Em Santa Catarina, Izete Coelho, que substituiu Gilvão Amílio de Oliveira, que doutorou comigo aqui na Unicamp. Em São Paulo, o Manuel Morivaldo Almeida, que substituiu a Cléria Jubran, infelizmente falecida também muito cedo, que tinha me substituído como o primeiro coordenador de São Paulo. Em Sergipe, o Sandro Márcio Drummond, em substituição a Renata Ferreira Costa. Bom, no interior das equipes, os pesquisadores selecionaram tópicos da agenda do projeto, apresentando seus resultados em seminários nacionais, de que foram realizados nove até agora, e cada um desses seminários teve todos os seus textos, depois de livros, discutidos e reformulados, todos esses textos saíram numa série, portanto, com nove volumes. de ensaios, outros, é exatamente como tinha acontecido antes, com o projeto de gramática do português falado. Nesse texto, não vou estar lendo isso aqui, mas eu reuni todas as atas nacionais, dos encontros nacionais, e todas as atas, volumes que saíram das equipes regionais, pela equipe de São Paulo, publicou cinco volumes até aqui, dos seus trabalhos internos. A equipe do Rio Grande do Norte também tem um livro sobre a história do português brasileiro no Rio Grande do Norte, um livro de 2012. Muito bem. Na provasão do seminário, do sétimo seminário do PHPB, que foi realizado em Londrina, os pesquisadores decidiram consolidar os resultados obtidos até então, completando o que se faltasse, o que ali faltasse, sempre tendo em conta, é claro, a nossa agenda. E aí, então, surgiu toda uma série de consolidação que está ainda em andamento de publicação, mas são doze volumes, todos eles publicados pela editora Contexto, o primeiro volume é este aqui, que trata do corpus, o segundo volume, também do corpus, corpus diacrônico do português brasileiro, este é o segundo volume, o terceiro volume é a mudança fônica do português brasileiro, que é este daqui, então aqui está o que o pessoal da fonologia tinha descoberto, o da Célia Regina Lopes, mudança sintática de classes de palavras na perspectiva funcionalista, tem um belo trabalho dela sobre os pronomes aí, e depois o volume quinto é mudança sintática das construções também na perspectiva funcionalista, este volume, depois o volume sexto é mudança sintática do português brasileiro na perspectiva gerativista, que foi organizado pela Sônia e pela Cida, ali para a Cida Torres, que é um volume mais grosso do que os outros, que me deixou cheio de inveja isto aqui, quando eu vi o volume. Agora, tradições discursivas, este assunto que é a novidade que este projeto trouxe para a linguística histórica do português, trazida lá, de importação alemã, então o volume sétimo trata disso, a constituição e mudança dos gêneros discursivos, que foi organizado pela Maria Lúcia Andrade e pela Valéria Severina Gomes, a Valéria Severina Gomes é da Universidade Rural de Pernambuco. Está acabando já. O volume oitavo, História Semântica do Português brasileiro, o Rodolfo Ilari e o Renato Basso, vamos lembrar que esta é a primeira vez que se publica um livro sobre semântica diacrônica, é bem curioso, mas a diacronia demorou muito para entrar na semântica, e este aqui é um livro, então, pioneiro, que está lançando esta área de estudos aqui entre nós, e, finalmente, a História Social do Português Brasileiro, da Diná Calou e da Tânia Lobo. Perdão, é da Tânia Lobo. Nós estamos agora, e saiu mais um volume deste História Social, que é da Marilsa e da Jânia Ramos, e agora estamos esperando o volume sobre diacronia do texto, da linguística do texto, que está sendo organizado por colegas do IBIUS, de São José do Rio Preto, levando em conta o que dentro do projeto da gramática acabou servindo de teorização para a mudança do texto. Essa é também uma grande novidade no interior desses trabalhos de diacronia, porque eles trabalham sempre nas quatro subdisciplinas da gramática, fonologia, morfologia, sintaxe, e se for para o léxico, então não é para o estudo da semântica, é para o relacionamento das palavras. A professora Vanercia Aguilera está fazendo o décimo primeiro segundo volume, esse vai sair sob forma eletrônica, que é a diacronia do léxico no português brasileiro. Então, essa série de consolidação serviu para que nós tivéssemos uma vista, uma ideia do que é que até então nós tínhamos, temos feito no interior deste desta segunda fase desse projeto, tem a esperança que ele vá continuar a existir. Agora, modificando um pouco os dados, vou agora, vou agora, vou agora, então, mencionar um pouco de quantificação dos dados. No total, esse projeto publicou, estou falando só em trabalho publicado, publicou 729 textos, entre livros e ensaios. Bom, sobre corpos diacrônicos, saíram 170 textos, ou seja, 23% das publicações dizem respeito a corpos. 9% sobre a história social, é bem interessante fazer esses cálculos para ver como algumas áreas da linguística histórica que ainda estão representadas, vamos dizer assim, discretamente no conjunto dos trabalhos. História social, só 9%. Mudança gramatical, predomina esta área, de esperar mesmo, 42%, quase a metade dos estudos. Linguística diacrônica do texto, uma área nova, está começando agora, é 3%. Tradições discursivas, 13%. Vejam como esta área até que pesou bastante, sendo uma área nova. semântica diacrônica, 3%, história do léxico, 7%. Uma coisa interessante a observar é que nessa área da gramática, a coisa se subdivide assim, fonologia, 12%, morfologia, 1%. Precisamos nos perguntar por que a morfologia não está chamando tanta atenção, talvez porque não tenha tantos fenômenos aí. A sintaxe das classes de palavras e do tratamento, 65%, perdão, 38%, e a sintaxe das construções é 27%. Este, portanto, é o balanço dos resultados deste projeto. Agora, nós temos que pensar um pouco na continuação deste projeto. e aí, então, eu queria dizer sobre a continuação o seguinte. Essas análises feitas nesse documento, sumariamente, parece indicar a necessidade de o PHPB em seu planejamento futuro, organizar grupos de trabalho temáticos, até aqui são grupos regionais, tem sido assim, e dentro de cada grupo desse, assim, então, há pessoas de diferentes interesses científicos. Eu fico pensando que o certo seria reunir as pessoas pelo seu interesse científico, aí, os iguais, falam com os iguais e, certamente, teremos um progresso maior aí. Acho que cada grupo desse poderia reunir pesquisadores de vários estados, então, vai ser uma coisa interregional, se isso der certo, coordenados por um especialista, por eles escolhidos. eles poderiam adotar o seguinte ritmo de atividades, forte capacitação teórica e metodológica dos integrantes, como o coordenador geral dessa coleção, naturalmente, que eu li todos os trabalhos, e o que eu notei é que há uma certa, há uma certa, um certo, um desequilíbrio funcional na questão do conhecimento necessário para você fazer linguística histórica. E, no nosso caso, que somos, lidamos com a România Nova, importante que as pessoas tivessem um bom conhecimento da România Velha, de como foi que do latim vulgar saiu o galego, de como foi que do galego saiu o português, como se observou mais recentemente, e como foi que a gramática do latim vulgar foi alterada nesses momentos pela România Velha. Mas, depois, nós entrarmos no nosso caso aqui da România Nova, que, até agregar, a este respeito de România Nova, alguma coisa, é uma informação muito importante. E eu fiquei tão preocupado com essas coisas da România Nova, do que ocorre no nosso mundo aqui, das Américas, que pedia a Améria que organizasse no interior da UFAL um grupo de trabalho só sobre a România Nova, então fosse lidar com português, espanhol e francês. Ela relatou isso na sua apresentação inicial, neste relatório, e eu fiquei muito orgulhoso, muito contente de ver quanta coisa se fez nesse domínio que está, assim, engatinhando. E é esquisito, porque nós vivemos na România Nova, mas o que acontece é que, até o século XX, pelo menos, todos os historiadores, linguistas históricos aqui do Brasil, estavam sempre preocupados com a formação do português europeu. Depois que veio o interesse de estudar, como diz o outro naquela piada, e nós, e nós, como é que fica nisso? Como é que ficamos nós? O nosso problema, aqui, acho o nosso objeto mais importante, é o estudo da România Nova. E a Mary, como sempre, se desenvolve extraordinariamente bem dos projetos. E esse grupo brilhou muito no interior da UFAO, ele continua, ela passou o bastão para uma outra pessoa, continua, e como ela mesma lembrou, falta agora agregar o francês do Canadá, da Guiana Francesa, de Suriname, não é a Guiana Francesa, é a Guiana Holandesa, e chamar mais essas pessoas para ver o que está acontecendo com o francês, o espanhol e o português aqui nas Américas. É uma grande pergunta que nós, americanos do Sul e do Norte, temos que responder, esse é o nosso campo. Então, é interessante que haja uma fixação nessa questão. Portanto, é necessário ter um bom foco sobre as línguas românicas da România Nova, ter uma forte capacitação teórica e metodológica dos integrantes na continuação deste projeto, o estabelecimento de uma agenda de pesquisa se organizada cronologicamente, e finalmente, acho que deve continuar a exposição dos resultados nos seminários nacionais para divulgação e crítica dos resultados. Esses seminários têm se revelado extremamente frutíferos desde o tempo da outra gramática, porque nós estamos ali, é um grupo que está interessado em fazer um trabalho, e este grupo então vai agora avaliar as coisas que estão sendo apresentadas nos seminários. Sempre as discussões foram muito francas, ninguém jamais saiu dali irritado, o que quer dizer que as pessoas assumiram muito bem esse modo de fazer coletivo, de fazer científico coletivo, e estão, portanto, trabalhando nisso. Uma outra coisa interessante que eu tenho notado na continuação desse trabalho é a interpretação dos resultados já obtidos. E, claro, a pergunta maior que se faz aí é de onde vem o português brasileiro? Tem sido um pouco predominante a ideia de que o português brasileiro veio do século XIX. Entretanto, surgiram novas perspectivas agora, hoje, uma certa época, em que não, o português brasileiro deve ter vindo, que também não é de todo o português medieval, e nem é do português ser cientista. Também outras pessoas, lemos isso nos textos, não veio, porque o português ser cientista não existia quando começou a implantação do português no Brasil, ele estava ainda em desenvolvimento. Afinal, 1536 é o começo do século XVI. Então, e aí quero lembrar dois trabalhos. Um trabalho foi feito pela Célia Maria Moraes de Cassis, que foi até o doutoramento, que ela fez orientada pela professora Mary Cato, em que ela notou ali algumas evidências interessantes, não em todo o português, não no português do século XVI, mas no português do século XV. Ela notou várias coisas ali, curiosas, que batiam com descobertas sobre a sintaxe do português brasileiro. ela especifica nesse livro, nesse texto de 1998, que a variedade quatrocentista é dessa variedade que deriva o português brasileiro. E argumentando, portanto, com base em argumentos, com fundamento em fenômenos sintáticos que são mais robustos do que os outros, ela notou que havia com muita frequência nesse português do século XV construções de tópico duplicação de clíticos de que decorreram alterações fortes no quadro pronominal e possessivos duplicados, como o seu dele e coisas do estilo. Então, ela mostrou ali que nesse trabalho que deve ser esse o português que deu origem ao português brasileiro. E o professor Ivo Castro, em um dos seus seminários aqui para o nosso projeto, apresentou um texto muito bonito, apresentou um seminário de uma semana muito bonito, chamado Os Primeiros Momentos da Romanística Nova, por aqui. E naquela ocasião, ele apresentou os resultados do trabalho da professora Esperança Cardeira. Até depois nós convidamos também para vir aqui. Ela escreveu o seu trabalho entre o português antigo e o português clássico, um trabalho de 2005, que mostra que o português médio é mais um período de transição e pode definir isso como um período crítico e crucial na história da língua portuguesa. Ela tomou como variável em seu trabalho os encontros vocálicos, a sequência é ou é, sequências analisadas em contexto final, como o ân, síncope do dedo no morfema número pessoal, participa o simbudo e idos, plural dos lexemas do singular em L, e o sistema dos possessivos. A esses casos, Castro, em 2012, esse trabalho apresentado aqui em São Paulo, agregou novas evidências no seminário que ele apresentou ao grupo ali. Esses trabalhos sobre português medieval, português arcaico, dão vida nova aos muitos estudos que nós vimos tendo aqui no Brasil, que documentavam arcaísmos fonéticos, arcaísmos léxicos no português brasileiro. Este é o caso de Penha, em 1997, ou os que discutem aspectos da ancianidade do bebê, como Cohen, que é do Vídeo de Minas Gerais, o Heitor Megali e João Oliveira, em 1998, com a diferença que agora são mencionados argumentos sintáticos que são certamente mais robustos. Então, com estas últimas observações, eu queria encerrar esta palestra agradecendo de novo pelo convite e mostrando que este projeto pode agora começar a ter os seus resultados interpretados e ao mesmo tempo ampliados. Muito obrigado pela sua atenção. Ataliba, muito obrigado pela sua excelente fala, é sempre muito agradável, muito enriquecedor te ouvir, porque a sua trajetória, com a capacidade de congregar nessa quantidade enorme de pessoas, de tão variadas perspectivas teóricas e que estudam objetos muito diferentes, embora sejamos linguistas, é admirável para todos nós, os mais novos precisam aprender para poder continuar o trabalho que vocês começaram e ainda fazem muito bem. Eu queria retomar, antes de abrir as perguntas, você mencionou a Rosa Virgínia e Rosa Virgínia comenta em dois textos, já um dos anos 80 e outro dos anos 90, sobre os fluxos e refluxos da linguística histórica no Brasil, que uma das teorias mais proeminentes de linguística histórica no Brasil até aquele momento havia sido a gramática gerativa de mudança linguística e cita o trabalho pioneiro de Robert Sicato, 93, A Viagem Diacrônica. A minha duas perguntas que vão nesse sentido é, como foi para vocês três, Mary e Charlotte, para você, que Mary e Charlotte compartilham uma teoria gerativista e você é funcionalista, não é isso? como é trabalhar com tantas pessoas diferentes, assim, congregar teorias diferentes para discutir o mesmo objeto que é a Constituição do Português Brasileiro. E a segunda é, como foi para Mary e para Charlotte levar uma teoria que até hoje é acusada de ser a histórica e a social para um quadro histórico e social, porque até onde eu tenho percebido das coisas que a Charlotte e a Mary têm feito, sempre a história e o social vêm entrando nas discussões teóricas gerativistas. Então, às vezes, as minhas perguntas para debate inicial seriam essas e depois eu faço algumas aqui do chat que estão aparecendo. Bom, vou pedir licença para a Charlotte e para a Mary para responder primeiro. de fato, é uma coisa intrigante isso, não é? Como é que você pode reunir um grupo que pensa diferente e que dá certo no final? Eu acho que é por isso mesmo que dá certo, porque pensam diferente. Quando você reúne um grupo que... Eu não estou dizendo que não é preciso ter uma rígida adesão a um modelo teórico se você quer fazer alguma coisa que tenha significado na pesquisa científica. Não estou querendo dizer isso longe de mim. o que eu estou dizendo é que cada um vai escolher o seu... Vai escolher a sua orientação da sua preferência e vai trabalhar de acordo com o que diz aquela orientação teórica e assim por diante. Mas quando se trata de um grupo é muito interessante você juntar pessoas que pensam diferente. Porque a da diferença vem muito debate, debate interessante, debate importante, que talvez não surgiria se nós tivéssemos reunido um grupo de apenas de pessoas que tivessem ou fosse só para simplificar essas distinções teóricas que fossem ou só gerativistas ou só funcionalistas. Ficaria... Quando o seu colega dá sua memória, eu digo isso sendo funcionalista e quando fala com funcionalistas, quando ele vai perguntar alguma coisa mais ou menos você até já sabe o que é. Já tem uma pré-orientação à pergunta, à questão que vai ser levantada. Então fica um pouco sem graça. Foi a minha experiência de lidar com pessoas que pensam diferente já no projeto da gramática e neste outro agora da história. É muito interessante e nós brasileiros sabemos muito bem trabalhar em grupo. Essa é outra coisa que precisamos ressaltar na linguística brasileira, essa capacidade de trabalhar em grandes grupos e trabalhar muito bem, sem problema. Eu me lembro muito bem que em um dos seminários da gramática, sempre a gente convidava alguém de fora, veio uma vez aquela colega lá de Ex-Saint-Provence, depois vieram outros colegas, e uma dessas pessoas diziam, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Aqui tem funcionalista, gente, ativista, eu agreguei da minha parte tico-tico no fubá, também tem de tudo, não é? Aqui, como é que vocês conseguem trabalhar? Pois é, isso é misteriosamente um traço do linguista ou do cientista brasileiro. Ele é capaz de trabalhar com pessoas diferentes. Eu acho que quem sai ganhando disso tudo são os cientistas e a ciência, de modo que essa resposta teria dado para você, muito obrigado pela pergunta. Mary, Charlotte? A Mary quer falar? Não, eu só queria dizer que eu fico esperando a Taliba montar um novo projeto, uma série de volumes, que eu gostaria de estar nessa série. Eu participei da primeira, participei da segunda, eu quero participar da terceira, não me deixa de fora, não. De jeito nenhum você ficaria de fora, é que simplesmente agora eu passei o, vamos dizer assim, a coordenação geral desse projeto para a equipe, umas equipes mais jovens. 84 anos, eu acho que agora eu vou ficar assistindo lá no fundo da sala, eu não vou continuar propondo essas coisas, agora eu quero ouvir as novas gerações, de modo que, certamente que eles vão convidar você, isso aí é uma honra para qualquer um. Não, mas eu estou mais velha que você. Ah, pouca coisa. Eu estava contando para, para quem que eu estava contando? Já esqueci, acabei de contar que em três anos eu faço 90 anos. 90 anos, ah, então você é um pouquinho só mais velha, pouca coisa. Eu queria, eu queria estar num grupo de pessoas que você está coordenando. É muito bom, muito obrigado, muito obrigado. É muita honra para a gente. Você faz tudo que a gente não quer fazer, né? Coordenar. Pois é, agora eu estou querendo fazer outras coisas, por isso que eu estou passando o bastão. Então, estou pensando mais agora em fazer reflexões mais teóricas do que ou descritivas como foi na gramática ou históricas como foi nesse projeto. Eu estou muito querendo agora fazer reflexão teórica. Estou desenvolvendo umas ideias aí que eu não sei se são boas ou más, mas sim que eu estou desenvolvendo. É isso que eu quero fazer agora, sabe, Nelly? Mas eu acho que essa obra, essa gramática que você montou é realmente uma grande obra, viu? Porque você visa o leitor, né? E eu realmente eu vi que você justifica que a gramática é para o leitor, não é para o linguista que está querendo fuçar uma contra-teoria. Pois é, é isso mesmo. Muito obrigado, Nelly. Muito obrigado. Eu também acho que é uma grande obra, viu, Ataliba? É impressionante. Eu mandei, inclusive, uma pequena, um pequeno parabéns no chat quando você mostrou os dez livros, porque iam ser doze, né? Eu acho que é uma obra muito impressionante e que, enfim, é um marco na história da linguística histórica no Brasil e da linguística também. Eu acho que, além dos brasileiros serem pessoas que, enfim, a academia brasileira é um lugar de grande liberdade e riqueza, isso dito, as pessoas brigavam muito antigamente. Eu acho que brigam menos. Brigar não é muito ruim, mas às vezes pode acabar mal, né? Mas eu acho que as teorias amadureceram muito também, quer dizer, na sua capacidade em olhar para as suas bordas e ser verdadeiro para a gramática gerativa em particular. Eu acho que a gramática gerativa, por exemplo, está integrando cada vez mais coisas que são, podem ser consideradas como aspectos absolutamente funcionais, quer dizer, que antigamente só eram tratados por funcionalistas, que é a relação da frase com o texto, a organização da informação, e hoje em dia eu acho que uma grande maioria de, não sei, mas enfim, uma grande parte dos gerativistas se preocupam com essa relação. Eu não posso falar de ordem na sentença se eu não olhar o que está acontecendo no texto, o que essa ordem está veiculando. e mesmo quando se comparam as línguas. Então, eu acho que a gente está num momento de convergência e eu acredito também que os computadores nos deram também grandes, novas possibilidades. Então, aí eu puxo a brasa para a minha sardinha, mas eu acho que em parte sua também, que a questão dos corpora, era inimaginável você fazer isso faz 30 anos. E aí, por exemplo, eu acho que as coisas se juntam, porque como é que você vai trabalhar a relação da frase com o texto se você não tem acesso facilmente ao texto? Então, hoje os computadores nos permitem fazer também análises quantitativas, então toda a questão do quantitativo dá para integrar, nos permitem ter os textos à mão, que era muito difícil. E, ao mesmo tempo, acho que as teorias são muito mais capazes de dialogar e de se integrarem umas nas outras. Eu sou muito otimista. Eu acho que os próximos 30 anos você... Muito bem. Tem os comentários e perguntas aqui no chat. Desculpe, os próximos 30 anos é muita gentileza de parte da Charlotte, viu, Charlotte? Mas está muito bem. Obrigado, Charlotte. A Cida... Engasgou. A Cida Torres saiu. A Cida Torres comentou boa tarde a todos. Tenho muito orgulho de ser membro colaborador do PHPB. Tenho a marca do talento do Ataliba. Muito obrigado, Ataliba, pela sua marcante contribuição e atuação para a pesquisa da linguística histórica, em particular para a história do PBB. Tenho uma... Tenho uma pergunta do Jardel Fernando dos Santos Dantas, que é... Professor Ataliba, há espaço para discutir as políticas linguísticas e uma análise de como as constituições federais influenciou a formação do PBB? Essa é uma pergunta muito boa, porque ela está mostrando uma falha na organização temática do PBB. Porque nós não temos tido preocupações, assim, de um modo mais centralizado, na questão da política linguística. Isso tem ficado um pouco sem que a gente veja as relações entre a mudança da língua, entre a política linguística que se vai estabelecendo ao longo do tempo. Eu acho que é uma boa sugestão que esse colega está dando. Quero passar a sugestão para o Sandro, que é o atual coordenador do PHPB, lá de Sergipe, para que ele discuta isso com os coordenadores regionais. Seria muito interessante enriquecer ainda mais esse projeto. Acho que é uma boa ideia e eu agradeço pela sugestão. outra pergunta da Geisa Mara Batista é gostaria de saber se há perspectivas de uma produção acerca da variação mudança em PB em perspectiva cognitiva cultural nos moldes dos trabalhos que resultaram em obras na perspectiva funcionalista e gerativista. Aí acho que é com a Mary e com a Charlotte. Você tem resposta. Socorro, Charlotte. Não, eu na realidade devo dizer que eu sou não entrei nessas questões numa perspectiva cognitivista o que se costuma chamar então não sei não sei não tenho resposta para isso. Então, eu me lembrei me lembrei de alguns trabalhos nessa linha dentro do PHPB que ficaram um pouco vamos dizer assim centralizadas em algumas pessoas. Eu tinha feito um texto quando voltei de um pós-doutoramento lá em San Diego sobre o que que a linguística cognitiva poderia cognitivista poderia trazer de contribuições para quem está fazendo uma descrição ou história. Realmente são perspectivas muito diferentes que eles estão abrindo lá. Então, fiz um texto sobre isso e exemplifiquei esse texto pegando uma categoria da cognição que é o movimento e vendo como é que essa categoria aparece nos mais diferentes aspectos de uma língua natural tem alguma exemplificação sobre isso. e depois disto há duas colegas a Miriam Leitão de não, não é a Miriam Leitão esqueci o primeiro nome da colega do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo a Verena Kevitz trabalharam firmemente nessa perspectiva de que modo eu associo a linguística histórica com a linguística cognitiva. É claro que por hora é uma coisa muito restrita algumas pessoas nos ajudou muito nesse raciocínio a vinda do professor Augusto Soares lá de Braga que é um cognitivista europeu portanto mais voltado para a questão do léxico do que fazem os cognitivistas americanos que estão mais voltados para as questões da semântica mas essas duas colegas estudaram as preposições e é um dos capítulos que estão nesta série de livros foi escrito por ela esse capítulo em que elas estudam as preposições desse ângulo eu tinha feito um ensaio anteriormente a isso nem de longe se compara com o que essas duas colegas fizeram agora nesse trabalho então de sorte que nós já temos algumas vamos dizer alguns experimentos alguns experimentos já estão surgindo no interior desse projeto e eu do PHPB e eu espero até que essas colegas têm continuação a esse trabalho então a eu não estou localizando facilmente aqui mas enfim é um trabalho as preposições são o prato cheio para quem faz convenção a classe mais difícil de se explicar mas que mas que do ponto de vista gerativista perdão cognitivista dá muito muito o que fazer achei aqui então é a Verena Kevitz a Maria Lúcia Almeida lá do Rio a Júlia Costa Nunes perdão o Janderson Lemos de Souza e Carlos Alexandre Gonçalves escreveram um belo ensaio em chamadas preposições aspectos históricos e usos atuais é o volume 4 quarto dessa série em que elas entram fortemente por este campo cognitivista e se explica muita coisa deste modo de fato eu acho que é um grande campo que a linguística histórica vai começar a aqui no Brasil vai começar a utilizar a lidar do ponto de vista dessa teoria com a mudança da língua é um mundo muito novo aquele porque ali o que você estuda não é propriamente a manifestação linguística da linguagem a língua externalizada mas como você cria as expressões na sua mente na sua cognição no seu aparato cognitivo e põe no ar então é uma coisa que pré-verbal sabe o raciocínio deles o pensamento deles eu sei que eu estou para muitos dos colegas aqui estou falando coisa já sabida mas o diferencial da linguística cognitiva é se perguntar como se forma a expressão na nossa cabeça não como ela uma vez formada muda no tempo então é uma pergunta muito forte e quem está lidando muito com isso aqui no Brasil é o Milton do Nascimento a Mary com certeza sabe disso o Milton eles formaram um grupo de de cognitivistas lá na PUC de Minas Gerais tem feito seminários e a questão por exemplo a questão da língua como um sistema complexo é um dos argumentos que essa orientação linguística está desenvolvendo então dali vai vir muita coisa ainda com certeza eu não sei se eu respondi a pergunta sua mas enfim isso que eu teria a dizer agora tem mais os comentários tem da Cristina Altman prazer te ouvir a Taliba e da Norma Lúcia Fernandes Almeida parabéns professor também tem uma pergunta do Wellington Santos da Silva professor Taliba o senhor considera que o novo foco de pesquisa sobre a România nova poderia ser análise conjunta sistemática de como o contato de línguas românicas com as línguas africanas dos escravizados impactou o desenvolvimento histórico das primeiras digo isso porque em muitos pontos da América percebemos histórias de contato das línguas românicas com falantes de línguas africanas bastante similares como as línguas bumbé com certeza com certeza perdão tá você vai falar quer falar sobre isso tudo bem então certamente que esse tema do contato linguístico com as línguas africanas vai ser muito importante nos estudos da România Nova a Mary pode nos dizer o que foi que o grupo que ela organizou dentro da UFAL que temática foram foram ali desenvolvidas ela tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso mas sem dúvida que na hora que esses estudos se desenvolverem mais entre nós o PHBB é uma tentativa é uma posição muito forte no interior desse ramo aí da linha da România Nova sem dúvida que é muito forte pela qualidade dos colegas que ali se reuniram agora dentro do mais propriamente do grupo de trabalho da UFAL que a Mary fundou eu acho que ali as coisas foram mais para o lado da sintaxe seria isso ou eu estou errado Mary? Sim então está certo é mais na sintaxe alô? e a questão e por exemplo isso que essa pessoa perguntou sobre esse contato linguístico entre as línguas românicas daqui da România Nova está pensando no português naturalmente mais e as línguas africanas se isso poderia vir a ser um tema para esse grupo da România Nova eu acho que talvez a Charlotte possa responder melhor porque houve um surgimento assim do interesse da língua em contato como o trabalho do Juanito lá da Unicamp vários estudos a língua banto por exemplo de repente está com interesse todo mundo está trabalhando com língua banto então eu acho que vai começar a dar muito trabalho na România Nova para esse tipo de contato isso vai com certeza essa é uma boa resposta para o consulente porque ela está até mencionando o ramo das línguas africanas que é uma riqueza espantosa o que há de línguas africanas sim Charlotte eu ia pedir a palavra mesmo porque eu acho que nos 10 últimos anos tem havido 10, 15 últimos anos muitos trabalhos nesse sentido tanto trabalhos que comparam justamente as línguas da România Nova com línguas africanas a Mary citou o Juanito tem também os trabalhos nesse sentido na USP da Margarida da Petra da Evani da Esmeralda que apresentaram ontem inclusive eu tive um incêndio em casa eu tive que sair mas muito louco mas então e eu pessoalmente tenho trabalhado com o Juanito que começou antes de mim e a gente tem tentado trazer argumentos empíricos para mostrar que há realmente o efeito do contato com as línguas africanas e eu acho que isso é uma outra coisa sobre as convergências a questão do contato leva forçosamente para questões de história de socio-história e eu acho que há muitos argumentos para mostrar e há muitos trabalhos tanto na na sincronia quanto na diacronia inclusive numa no intercâmbio com gente na África tivemos a Liliane no inverno com gente em outros em Portugal na Suécia esse livro que foi publicado pelo Juanito a Perpétua e a Laura Álvares então está ficando assim uma linha de pesquisa mas claro há muito o que fazer ainda eu queria fazer um comentário como a pergunta foi comparativa a outras línguas românicas e como eu sou do espanhol não sou do português toda a minha história é como o espanhol é que há uma simetria muito grande entre o que se faz no Brasil com em relação às línguas africanas e o contato com o português brasileiro e o que se faz na América Hispânica com o espanhol e as línguas africanas em toda a América primeiro há um discurso de apagamento do negro em vários lugares da América Hispânica como a Argentina Chile etc depois dos trabalhos até os mais recentes do Humberto Lopes Morales de 2015 o José Luiz Ramirez Lomengo que vem depois também a geração mais nova comentam uma sócia história da população africana negra na América mas quando chega no linguístico todo mundo se restringe ao léssico e ninguém fala nada do que é gramatical ou fonético e alguns trabalhos o Lipsky mais recentemente em trabalhos mais recentes começa a refazer a história dele mas no clássico daquele livro Latino American Spanish dele ele vai terminar tal qual Nari Scherr em 2007 terminam sobre o português brasileiro dizendo que o espanhol da América é o resultado do desenvolvimento natural do espanhol que chegou no final do século XV então eu fiz agora vai sair um texto meu sobre isso sobre o negro na Constituição do espanhol americano e eu mostro que todos os manuais do espanhol da América até as mais recentes negam absurdamente a participação do negro e só consideram naquelas variedades como papiamento e palenqueiro que seriam línguas drásticas criolas drásticas quando é zona urbana então a gente tem uma simetria muito grande entre o que tem de social como Peru Equador Colômbia Venezuela o Caribe Antiliano que tem um contingente negro muito grande mas no linguístico eles não não disputam então acho que o Brasil é desequilibra quer dizer está mais avançado nesse sentido do que o espanhol na consideração dos contatos na Constituição histórica linguística muito bem uma boa sugestão para o nosso colega que está agora dirigindo o PHPB para que ele também pense nisso na continuação do trabalho deste projeto que se incorpore algum grupo que o Juanito poderia orientar e tal a Laura também lá da Suécia poderia dar umas orientações sobre como é que um poderíamos ter um grupo de trabalho nessa linha dentro do PHPB acho que é muito importante fazer isso agora chega muito na hora certa essa proposta sim e você tem comentou há pouco o Demerval tem falado isso muito frequentemente da falta de diálogo entre os brasileiros e os hispano-americanos pelo menos você presidiu o Alfal um tempo participa desde do início e a gente eu que sou do espanhol vejo por exemplo todo o trabalho do Lope Blunt que tem uma grande repercussão não é lida no Brasil a Fontanela de Baimberg também não é lida então as coisas não circulam e eles também não leem a gente então é uma coisa que fica o diálogo precisa ser mais incrementado bom a esse respeito eu fiquei um pouco quando eu dirigi o Alfal eu quis demais associar nos grupos de trabalho que o Alfal já tinha que precisaram ser ampliados eles foram ampliados mas eu queria que nesses grupos operassem brasileiros e hispano-americanos juntos não fosse só hispano-americano num grupo só brasileiro no outro eu não consegui eu não consegui aí eu ficava muito lembrando o que dizia o aquele 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 político que lidou com a com a independência de vários países da América Latina né o ah meu Deus uma figura a gente não pode esquecer daqui a pouco eu lembro o nome dele ele dizia com a experiência que ele teve da fundação desses desses países teve uma tremenda coexistência e trabalho conjunto com esses políticos dos países que ele ia ajudando a ficar independente do império espanhol e a conclusão dele foi um pouco amarga ele dizia o seguinte governar a América Latina é como arar no oceano você passa o arado e a água já juntou no suco e não dá em nada muito difícil não é fácil não as culturas parecem semelhantes mas não são semelhantes na UFAL eu tive essa essa impressão não são semelhantes são bem diferentes bem diferentes infelizmente né bom a Mery fala e a gente se encerra não é o problema da dessa relação dos brasileiros com os latino-americanos para fazer um trabalho conjunto está previsto na România Nova né no nosso projeto da România Nova e esse próximo próximo encontro da UFAL dentro da România Nova eu já vi a lista das apresentações está quase meia-meia porque a România Nova nasceu quase só com trabalhos do português né francês então só saiu um artigo meu mas era assim 20% de coisas do espanhol da América Latina 80% português e alguma coisinha do francês mas agora esse esse próximo vocês vão dar uma olhadinha na na composição do índice é quase meia-meia então está começando a ver e provavelmente daqui a pouco vai começar a aparecer trabalhos de hispano latino-hispânico com brasileiro isso com certeza Mary muito obrigado a Taliba muito obrigado pela sua participação honrosa como sempre é uma honra te receber te ouvir aprender mais com você Charlotte Mary minhas queridas professoras recebam mais uma vez com carinho essa homenagem tão merecida pelo quanto que vocês contribuíram pela formação de pesquisadores pela produção científica em gramática histórica no Brasil então a gente encerra a mesa queríamos continuar mais mas o tempo não nos permite muito obrigado Carlos Felipe obrigado a todos os ouvintes e ainda temos mais congresso até amanhã boa tarde a todos boa tarde a gente Obrigado.